Música Oi cara de boi, tá tão corrido aqui que eu até fiquei meio... Ei, o que que tá acontecendo? Os ensaios estão assim, uma loucura, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas vocês sabem como é que é, né? A hora que a gente vê, não deu tempo de comer, aí a gente já tem que ensaiar, daí a gente acaba comendo as porcaria, eu tô comendo tão pouco assim nesses ensaios que meus braços estão até finos. Cara, eu acordei do sonho, não aconteceu, eu continuo, não acorda. Só que aquela coisa, tá tão corrida que a gente acaba, né, tendo que fazer umas gambiarras aqui. E se for depender de comer em restaurante, essas coisas assim, a gente gasta muito com restaurante. Então eu tive que unir o útil ao agradável, fazer comidas gostosas e legais, que não são necessariamente comidas fitness, porque eu não sou obrigada a nada, mas são comidas muito rápidas que você consegue fazer em até 3 minutos, usando só o que você tem em casa, sem precisar sair pra ir no mercado. Eu imagino que a sua vida também seja bem corrida, então você tem o trabalho da escola, tem o seu trabalho, tem não sei o que lá. Então, com certeza esse vídeo vai ser muito legal pra você. Por isso, assim como você fazer as comidas que eu vou mostrar hoje, não vão gastar tempo nenhum, você dá de ver aqui embaixo desse vídeo e se inscrever aqui no canal também vai ser rapidinho, certo? Então vamos! O primeiro item que a gente vai precisar, aqui em Curitiba a gente chama de vina, mas aí pode ser salsicha, não sei, talvez. Então eu vou cortar ela ali, ó, em pedacinhos. Aí eu cortei de dois gatos diferentes, porque eu comecei cortando bem pequenininha, aí eu falei assim, nossa, minha tábua é pequena, eu vou demorar 30 anos, então eu vou cortar tudo grande. Aí depois eu falei assim, ah não, mas grande tá ruim, então eu vou cortar pequeno. Daí eu cortei pequeno de novo. E aí numa panela eu coloquei um pouquinho de óleo, alho e cebola, se você não gostar de óleo e cebola, não precisa. Eu não gosto de cebola, acho um nojo, mas daí eu coloquei porque tá tão pequenininho, que aí eu pensei, hum, nem vou sentir o gosto, então vai pelo menos fazer bem pra saúde. Será que é esse o raciocínio? Não sei. Frito ali o alho e o meu fogão, como vocês sabem, ele é bruto, rústico e sistemático, e quase queimou o meu alho, fiquei com ódio no coração, mas beleza. Daí eu já coloquei a vina ali em cima, fritei ela também, deixei ela dar uma douradinha, porque, sei lá, você não precisa fazer isso se você não quiser, sabe? Mas eu acho que dá um gosto legal, fica assim, bom, sabe? Não sei, deve ser só uma coisa do meu psicológico mesmo, porque na verdade eu acho que não deve fazer diferença nenhuma pensando agora racionalmente sobre isso. Mas tudo bem, deixei fritando, deixei dando uma douradinha ali, fui mexendo pra não queimar o fundo, né? E depois eu só coloquei o molho de tomate. O molho de tomate, aí você vai ver uma questão de gosto. Se você gosta desse molho bem grosso, bem concentrado, você vai colocar pra quantidade que eu usei ali, que foi mais ou menos um quilo de salsicha, eu usei um molho de tomate e um copo d'água. Porque daí na hora que começar a levantar a fervura, ele vai começar a engrossar um pouco de novo, mas mesmo assim o caldo vai ficar bem líquido. Então depois eu pensei, ai, achei líquido demais, porque tem muita salsicha pra pouco molho. Então eu botei mais um molho de tomate. Então ficaram assim, dois molhos de tomate pra um copo d'água. Aí eu achei que ficou ideal, assim, ficou bem bom. Botei um pouquinho de salsicha aqui, muito cuidado, porque o molho de tomate às vezes vem salgado. E a vina também é salgada. Então coloca aos pouquinhos ali pitadinha e vai experimentando. Eu deixo cozinhar, eu abaixo bem o fogo, porque se eu deixar ele ferver com o fogo levantado, vai voar molho de tomate pela cozinha inteira. Então eu deixo ele levantar a fervura no fogo baixo, quando começar a sair as bolinhas assim, quando o molho começar a ficar mais vermelho, porque ele vai ficando encorpado, sabe? Aí você pode desligar, colocar um cheiro verde, colocar algum incremento que você queira, e botar lá no seu pão pra fazer a vina. E aí na festa que eu fiz, que foi a minha festa de aniversário, eu deixei lá na mesa o pão já cortadinho, deixei tomate picadinho, milho, ervilha, ketchup, mostarda, batata palha, maionese, e aí a pessoa poderia chegar lá e ela mesma montar do jeito que ela quisesse, entendeu? Eu gosto de dar essa liberdade nas festas, eu acho que fica bom. Gosto que eu me dou liberdade. Essa é uma ideia bem legal e bem fácil também, quando você for fazer uma festa de aniversário. Na verdade, assim, todos os itens que eu tô mostrando aqui são clássicos, de quando eu era criança, todas as festas tinham, mas às vezes hoje a gente fica tipo assim, não, se eu for fazer uma festa, eu vou ter que ir lá e encomendar cento de salgadinho, cento de doce, cento de não sei o que, e aí na verdade você consegue fazer uma festa de um jeito clássico, legal, bonito, sem gastar quase nada. E pra isso eu fiz várias gelatinas. Eu fiz uma gelatina azul, fiz uma gelatina só, porque como minha festa era pequena, cem potinhos de gelatina ia dar mais que o suficiente. Mas aí você vê o quanto você precisa. E é bem rapidinho. Eu mexi, mexi, mexi bem, e aí eu comprei esses potinhos, comprei cem potinhos, então deu dez pra cada sabor, ou um pouco mais. Será que eu fiz cinco sabores? Não sei. E aí eu fui enchendo. Foi só tipo, ir lá botando água quente, água gelada, botando gelatina, do jeito que ensina no pacotinho mesmo. E aí eu fiz gelatina azul, e coloquei ali nos potinhos, presta atenção nesse take, porque ele tá lindo, lindo de mamãe. E aí, na hora, a minha ideia era colocar um pouco de chantilly em cima e botar granulado, sabe? Pra ficar bem bonitinho. Fica a ideia aí pra vocês também. Só que como quando eu tava fazendo esse vídeo, já era o dia da festa, tava tudo atrasado, eu tava ficando louca, eu falei, meu Deus do céu, se você for fazer uma festa em casa, chama alguém pra te ajudar, porque você sozinha não vai dar conta não, principalmente da comida. E aí, gravando, acabou demorando um pouco mais de tempo do que eu tinha pensado. Porque se eu tivesse fazendo, por exemplo, na minha casa de boa, eu podia deixar tudo espalhado na mesa, e só ir colocando e nananá. Mas aí não, tem que arrumar o cenário, tem que deixar tudo bonitinho, e acabou demorando demais. Aí o que eu queria fazer, que era botar o chantilly ou o creme de leite, que eu acho que fica maravilhoso, assim, creme de leite ou leite condensado ou chantilly, na gelatina, dar um sabor assim, e botar um granulado pra ficar bem coloridinho, eu não consegui fazer. Mas era a ideia. Então tá, eu coloquei o azul, depois eu fiz o roxo, depois eu coloquei o vermelho, fiz o verde, fiz o amarelo, fiz o laranja. Ah, o laranja eu não encontrei pra vender no mercado, então eu fiz meio pacotinho de gelatina vermelha, e meio pacotinho de gelatina amarela, e misturei os dois, e ficou um laranja bem bonitão. E aí eu botei todas as cores na geladeira, deixei lá gelando, e aí foi só servir e colocar na minha festa. E a próxima receita não dá nem pra chamar de receita, né? Porque ela é tão fácil, mas tão fácil, que nossa, vai ficar de cara. Pra isso, eu vou precisar de pão de forma, e eu vou cortar as lateraisinhas do pão de forma, né? Lógico, né? Então eu tiro todas aquelas partes de fora, pra ficar bonitinha assim, pra vocês verem. Mas se vocês não quiserem cortar aí na casa de vocês, não precisa, porque na minha opinião, as partes mais gostosas do pão, são a casquinha, pelo amor de Deus, né gente? Se você concorda, comenta aqui embaixo. E aí, bem no meio, eu vou colocar um pouquinho de Nutella, eu não vou deixar aí pra lateral, vou colocar dos dois lados, porque eu não gosto de economizar em recheio, entendeu? Eu gosto que fique assim, ó, aquela coisa suculenta. Coloquei bastante Nutella, coloquei duas bananas, infelizmente, três, não deu pra colocar muito mais que isso, porque não ia caber. E aí eu tô usando ali, ó, leite como cola do meu pastelzinho. Então eu tô fazendo ali, ó, passando leitinho na lateral, pra ele ficar mais molinho, sabe? Pra grudar bem. E aí, eu encosto uma no outro, e vou apertando as laterais, pra ele ficar bem fechadinho, e virar um pastel. Se você quiser, você pode usar um garfo. Mas aí depende, entendeu? Eu já fiz essa receita usando garfo, e deu muito certo. Mas agora eu tô usando outra marca de pão, e na hora que eu tentei usar o garfo, ele ficou meio ruim, sabe? Meio zoado, daí eu não falei, deixa pra lá. E aí eu vou pegar ali, ó, dá pra você usar também aquelas torradeiras, que sai pra cima, o pão sabe, sabe, sabe pra cima. Ou você pode usar essa máquina de prensar, de fazer pão na chapa. E aí você deixa ela derretendo, e na hora que terminar, vai ficar assim, ó. Muito, muito, muito gostoso. Sério, eu falei que era fácil demais, gente. Falei que nem era uma receita, mas ideia nunca é demais. E aí às vezes você tá ali, olhando aquelas bananas, assim, e fala, ó, aquela banana vai estragar, hum, ó, fica a dica. E gente, com morango, fica ainda melhor. Essa é uma ideia muito legal pra você fazer um ponche, no estilo daquele bem americano, sabe, que você tem que pegar com concha, e não sei o que lá. Aí foi uma idealização de vida, que eu pensei assim, um dia, quando eu fui fazer o aniversário, eu vou ter um ponche, porque eu acho muito legal. E aí eu cortei as maçãs em rodelinhas, porque elas formam essas estrelinhas bonitinhas, assim, sabe, no meio. Eu cortei os moranguinhos ali na metade também, fui jogando tudo ali no vasilhão bem grande. Esse vasilhão que eu peguei, ele cabe 4 litros, então dá pra fazer bastante ponche. Eu fui colocando maçã, morango, coloquei algumas uvas soltas ali também, que as uvas flutuam, vão ficar uma gracinha, cuidado pra não deixar os palitos, né? Mas como eu disse, eu tava atrasada, eu tava só tacando as coisas, eu falei, oh meu Deus, e os convidados já estavam lá na hora, olhando, fazendo ponche, eu tendo um infarto, falando, Deusa Senhora, Jesus Cristo, me abençoai, nanananana, coloquei também uma caixinha, acho que tem um litro e meio, e de suco de laranja, eu gosto dessa daí, porque ela tem pedacinhos, e ela parece natural, porque as outras são meio... Coloquei umas rodelinhas de laranja também, pra dar uma enfeitada, né? Pra deixar bonito, mas você pode fazer outro suco também, se você quiser botar um suco de morango, suco de groselho, suco não sei o que lá, pode ficar até melhor, porque eu quis fazer o meu de laranja, o cocô de laranja, mas eu queria que o meu líquido ficasse vermelho, igual ponche americano. Aí que eu fiz? Botei corante vermelho, e depois vocês têm duas opções, aí vai depender se você for kids, ou se você não for kids. Você pode colocar espumante, ou sidra, ou champanhe, essas coisas assim, se você não for kids. Se você for kids, fica muito, muito, muito gostoso, eu fiz e falei... Você pode colocar Sprite, sabe? Tipo, soda, Sprite, fica muito gostosinho, gente. E aí você pode dar uma olhada, dar uma experimentada, se você achar que precisa, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Eu botei adoçante, porque eu sou fitness, e ficou lindo! Coisa linda de neném. Tchau! Tchau!